Próxima estação, Next Station, Vergueiro, desembarque pelo lado direito, Exit on the right side. Essa é a grande e provável trajetória de sons diferentes que alguém que vai até o Centro Cultural São Paulo ouve. Lá você encontra de tudo. Uma cafeteria, uma discoteca, uma biblioteca, uma galeria de arte e a minha parte favorita, a parte de cima. E era lá em cima que eu passava a maior parte do tempo. Bom, pelo menos a maior parte do tempo que eu realmente gostava. Porque eu ficava três horas estudando e essas três horas eram pagas pela última meia hora que eu ficava lá em cima, olhando para o céu. E ouvindo o barulho da 23 de maio atrás. Às vezes até parava para olhar ela. Eu não tinha a menor ideia que a minha parte favorita de São Paulo viria a ser um terreno cedido para a prefeitura na década de 70. Quando eu pesquisei um pouco mais, descobri que o Centro Cultural de São Paulo foi inaugurado em 1982, no final da ditadura militar. Eu acho que saber se a pessoa gosta ou não do Centro Cultural é um ótimo filtro para você avaliar se essa pessoa é boa ou não para você conviver. Pensa comigo, você gostaria de conviver com alguém que não gosta de conversar, ou de comer, ou de dançar, ou de ir ao cinema, ou que não gosta de arte, ou que não gosta de estudar, ou que não gosta de ler? E que nem gosta de contemplar o céu de São Paulo? Por mais que seja o céu de São Paulo? Bom, eu acho que não, né? Bom, eu acho que não é muito bom.